A gente tem novidade aqui, a gente já vai começar falando sobre isso, sobre a questão aí dos jogadores que o Flamengo infelizmente está desfalcando o time com os principais jogadores da Copinha eu já começo falando sobre isso, os jogadores que estão saindo da Copinha o Flamengo ganhou ontem o Aparecidense de Goiânia por 2x1, dois gols do Lohan e o Lohan é um dos jogadores da Copinha que estão vindo para cá para ficar sobre o comando do Mário Jorge no início do Carioca e aí eu vou passar para vocês aqui, olha só depois dessa vitória de 2x1, o Flamengo manda para o Rio de Janeiro o Everton, o Lohan, o Daniel Salles e o Peterson, tá? para se juntarem aí ao Mário Jorge e ficarem à disposição da equipe sub-20 no futebol profissional para jogarem o início do Campeonato Carioca aí, olha só, o zagueiro JP Mandovani, o volante Ryan Lucas e o atacante equatoriano Ariel Soares e o auxiliar técnico Luiz Felipe Santos reforçarão a equipe que disputa a Copinha em Jaú, tá? então, a gente, infelizmente, tá enfraquecendo o time da Copinha conseguiu uma vitória importante ontem, 2x1 mas agora o time vai ser enfraquecido trazer aqui logo para vocês, a gente vai falar sobre essa questão aí também do Flamengo calando a boca dos antes, a boca dos bairristas, né? o Flamengo com uma atitude aí, espetacular, né? no Ninho do Urubu mas eu antes tenho aqui essa notícia para passar para vocês do Newcastle preparando uma proposta aí pelo João Gomes, tá? o Rudi Galletti, jornalista italiano trouxe a informação que o... a gente sabe que a multa do João Gomes é de 60 milhões de euros cerca de 340 milhões de reais jogador tem 21 anos, contrato com o Flamengo até 2027 o salário dele foi, inclusive, aumentado ele teve essa renovação e o Flamengo o Flamengo faz de tudo mesmo para para que os jogadores tenham contratos mais longos e dificultar a saída dos jogadores para o futebol europeu para os caras terem que pagar um valor justo, né? então a gente já teve o Bayer Leverkusen interessado no João Gomes mandaram, inclusive o... olheiros para acompanharem os jogos do Flamengo para verem o João Gomes também teve o Manchester United interessado o Atlético de Madrid e agora o Newcastle, né? prepara uma proposta segundo o Rudi Galletti prepara uma proposta pelo João Gomes tá? E aí, caso o João Gomes seja aí contratado pelo Newcastle eu acho difícil o Flamengo eu já falei para vocês que nessa janela de agora o Flamengo não quer perder ninguém o Flamengo quer ir com força total para o Mundial com todas as opções possíveis no elenco para o Mundial e aí o... eles tem lá o... já o Bruno Guimarães, né? mas aqui também, né? o... o... ele tem aí o... uma grande concorrência no meio de campo ele tem o Gerson, o Thiago Maia Arthur Vidal, Eric Pulgar Vitor Hugo tá? então aqui da mesma forma que lá ele vai ter concorrência aqui ele também vai ter uma concorrência grande, né? e tem o fato também de que o Flamengo joga sete competições e tudo isso aí né? o... um jogador que quer projeção um jogador jovem ele avalia tudo isso hoje o Flamengo é um europeu na América do Sul ninguém tem essa pretensão de deixar o Flamengo sair do Flamengo pra ir pro futebol europeu a não ser que a proposta realmente seja melhor salarial é uma proposta alta de compra mas fora isso não tem muita muita muito sentido o cara deixar o Flamengo hoje em dia pra ir pro futebol europeu né? contrariando até o... o que tem comentarista falando aí que o Gerson jantou ontem né? inclusive inclusive